Beleza galera, time 100% aqui. Galera, eu vou treinar aqui primeiramente o nível né, do Goretzka, que aí é o melhor MLG aí que tá nessa box, pelo menos em termos de overall né, com overall no máximo aí como a gente vai deixar de 98 tá. Eu fiz um treino aqui galera, pro Goretzka e eu achei o melhor assim ó, dessa forma tá, sem proficiência nenhuma, só na ficha, beleza. E ficou assim galera, a ficha do Goretzka, 1 no chute, 9 no passe, 8 no drible, 4 na destreza, 8 na velocidade e 4 na defesa, beleza. Vamos lá, evoluir ele. E vamos ver como é que ele fica no time. Ficou com 98 de overall como prometido aí né, 98 de over. Vamos ver como ficou a sua ficha aqui completinha. O Goretzka é um MLG alto né, 1,89, 27 anos, joga de volante, MLG e meia atacante, isso é muito bom. Tem como estilo de jogo meia versátil, que também é muito ótimo isso. Nas suas habilidades aqui, ele tem o destaque, controle de bola 86, tem um passe rasteiro de 89, um passe alto de 84. Tem uma finalização baixa né, de 68, tem um desarme de 83 tá, vamos destacar aqui também sua velocidade de 82. Tem uma força do chute de 86 e tem uma resistência de 85. Forma física estável, isso é muito bom. Nas suas habilidades, ele tem a puxada de letra, a cabeçada, chute ascendente, que é coisa rara com MLG, dá pra dar uns chutes ali de fora da área né. Precisão a distância, que é pra complementar esse chute ascendente, tem finalização acrobática pra fazer gol de vôlei, bicicleta e etc. Toque de calcanhar, que é muito bom, quando ele tá pressionado, em vez de dar um passe de costa, ele vai dar um passe de calcanhar né. Passe de primeira, pra não errar aquele passe né, quando você tocar de primeiro o cara toca errado. Tem curva para fora, chute de trivela, interceptação e ainda tem espírito guerreiro. Cara, que MLG completo é o Goretzka, viu rapaziada? Se você tá precisando de um MLG e tá pensando no Goretzka, aqui é a opção certa cara, muito top mesmo o Goretzka, beleza galera? Então esse foi o vídeo de evolução do Goretzka, espero que você tenha curtido, gostado. Nos vemos logo menos na gameplay do Goretzka, que eu irei soltar aqui no canal, é claro, é claro, lógico, não pode ficar sem, beleza? Então fiquem espertos aí no canal, ative todas as notificações, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o likezão nesse vídeo. E tamo junto galera, nos vemos lá na gameplay do Goretzka.